Um galo preto pra ficar na Bahia, cadê sua Maria? Laís, ô! Um galo preto pra ficar na Bahia, cadê sua Maria? Laís, ô! Mas ela é a rainha do lixo, ela é a dona do cavovô Ela é a rainha do lixo, ela é a dona do cavovô Um galo preto pra ficar na Bahia, cadê sua Maria? Laís, ô! Um galo preto pra ficar na Bahia, cadê sua Maria? Laís, ô! Mas ela é a rainha do lixo, ela é a dona do cavovô Ela é a rainha do lixo, mas ela é a dona do cavovô Aue, aue, aua, tá na gira do eixo Aue, aue, aua, salve seu oromulo Aue, aue, aua, tá na gira do eixo Aue, aue, aua, salve seu oromulo Aue, ô ganga, aue, ô ganga Aue, 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 ô ganga Aue, ô ganga Um galo preto pra ficar na Bahia, cadê sua Maria? Laís, ô! Um galo preto pra ficar na Bahia, cadê sua Maria? Laís, ô! Mas ela é a rainha do lixo, mas ela é a dona do cavovô Mas ela é a rainha do lixo, mas ela é a dona do cavovô Aue, aue, aua, tá na gira do eixo Aue, aue, aua, salve seu oromulo Aue, aue, aua, tá na gira do eixo Aue, aue, aua, salve seu oromulo Aue, aua, 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 aua O que é isso?